E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSloHD, se inscreva no canal, ative o seu like, deixe nos comentários, top 5, top 10, etc, deixe nos comentários sugestões de temas, sugestões de vídeos rapaziada, sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal RimaSloHD, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, agradeço a você rapaziada. Então é o seguinte, bora lá reagir as batalhas, só bora, só bora, só bora, que eu tô fazendo hora demais, só bora rapaziada, só bora família, deixa eu ver se eu já arrumei aqui, já tá tudo arrumadinho aqui, beleza, e deixa o like, bora. Boa, bora. Eu não vou babar ovo, ô seu imbecil, eu ganho coisa do Orochi, coisa que você nunca conseguiu. Ai, a pessoa que você já arrumou, você já arrumou. Eu vou levar seu corpo lá para o Rio de Janeiro. Oh, leva pro Rio de Janeiro, que eu me peça. Porque se levar agora, eu me sinto em casa. Você falou do Leozinho, olha só que coisa velha, você já tá falando, os dois aqui que levantou a aldeia. Ah, tá vendo? Sem simpatia, agora ele se doeu, vocês viram hipocrisia. Então amigo, você não deu duro. Você levantou no passado e nós manteve no futuro Ah, você manteve no futuro Só que agora O Neo tá inspirado, hein Mas esse foi seu erro Aqui é o seu demente Você morreu no futuro porque esqueceu do presente É, eu esqueço do presente, mas isso não foi vão É por isso que agora você vai ficar no chão Você tomou uma surra na improvisação Toma JP, já pode fechar o caixão Não amassou, mano, não amassou Uau 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 E onde ele me conta, eu sou papite, onde você vai ter quebre, foda-se, não quero saber se é piada, até onde eu sei, você como que me toque, piada, mas colocada, te custou Tapa na cara, pô! Ha, 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 maneiro. Maria inspirada, rapaziada, ó bora, Maria vs JP. Fatality do JP, família, isso é louco, monstro demais. Só que por seu azar e a falta do seu sonho, entende JP que nunca vai ser você. Eu perdi essa maculha, nunca não trago que nenhum magrão. Você só tá louco em nenhum jope, pra mim foi chacota e aí se fudeu meu parceiro. Se você acerta, você é você, mas quando você erra, você quer ser eu? Ha, 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 ha. E que quando eu acabo com você na batida, vou fazer um jack de 20 mil com 20 e noite em seguida. A sua súplica foi exatamente o que acontece, quando eu acerto, mano, eu sou eu, mas quando eu erro, isso não me tristece. Porque eu tô errado há tanto tempo. Pai, eu já colei sete enterros. Nessa pão eu tô no sete acerto, eu não dei um tempo para sete erros. Ha, 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 ha. O sete enterros que você foi e não tava anotado, meu parceiro, por ser um cara que não é esforçado, você vai ser logo o oitavo. Não tem problema, porque aqui com certeza eu arrumo um arranjo, faz o satanás, eu rimei demais, eu decidi eu sou o oitavo anjo. É, eu sou oitavo anjo. Uau. É, eu sou oitavo anjo. Você é oitavo anjo. E eu tô na nona missão. Goriba, reto, prado, vários manios. Boa! Da hora, da hora. Agora, Cunt vs. Black Panther. Eu vou citar suas folhas, vou tratar você tipo um carro e um desmanche. Você sabe muito bem que hoje em você eu vou passar na folha. São dois eixos de chuparte, não rima não é maravilhosa. Esse banco no ano a rosa até na norte. Mas você vem comigo, mano, só porque eu sou preto nasci com azar. Eu nunca nasci com a sorte. Por isso que agora eu já vou te explicar que eu tô na pista. Eu trouxe perto de diarista, nem com essa peita. Eu não sou Real Madrid, eu sou mais Vinícius Júnior calando todos racistas. Boa! Black Panther mandou muito, rapaziada. Da hora, da hora, da hora. Só bora. Boa! 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 Uau Você toma surra porque você é um ossário Nível precário Por isso que quando você rima é hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte cruza, volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história só me diz o contrário Mano, mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço você nunca te faria Então cê vem comigo que eu já faço de improviso Quando cê abre a boca eu só escuto pra te faria Meu mano, eu faço, meu garço, quem sabe Você não escutou, Céder, eu acho que você é um Zé O que que tem a ver, Meg, mas eu Uma câncer infantil se essa vida também é Uau 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 3, 2, 1 3, 2, 1 Maneiro, maneiro, maneiro 1, 2, 1, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 Você se entrega por inteiro, calma camarada, abaixa seu ego, você se entrega por inteiro em todo um pedaço, eu te desmonso como se fosse ego, ela nunca vai ter que entender, sabe porquê você vai se render, minha dupla é uma Jota, não vou ganhar outro, se tivesse que o P seria ruim, vamos ser. Jota, mandou muito bem nessa, rapaziada, da hora. Boa. Jota, penta inspirada, hein, Jota, penta inspirada. Mano, essa rima, bomba, essa rima, bomba, você falou, essa fita é tipo aquela do Willio Onca, só que Breno é tipo um apontador, pena que o Jota permitida, ponta, o que precisa, ponta, da sua caneta, sabe que eu rimo no detalhe, hoje eu que sou o Willio Onca, tô te apresentando a fantástica fábrica de freestyle. Amassou, mano, amassou e muito, os dois zimaram muito, mano, tá louco, gostei muito dessa batalha, então rapaziada, pera só um pouquinho. Então bora lá falar sobre as batalhas, bora lá falar. Então é o seguinte, a primeira batalha foi Thiago vs Nel, na BDA há 7 anos, rapaziada, Thiago vs Nel, pra mim deu Nel, Nel ganhou do Thiago. A segunda batalha que foi JP vs Maria, que foi uma batalha acirrada, que eu gostei muito, pra mim deu JP, JP ganhou da Maria. A terceira batalha foi JP vs Magrão, cara, batalha acirrada, hein. Deixem nos comentários quem você acha que ganhou, JP ou Magrão. A quarta batalha foi Black Panther vs Cunt, Cunt vs Black Panther. Cara, foi uma batalha da hora, eu gostei, mas pra mim deu Black Panther. Magrão vs Barreto, pra mim deu Barreto, Barreto ali citou várias referências ali, da hora. E a última batalha, Brenos vs JP, batalha acirrada, hein, rapaziada. Mas deixem nos comentários quem você acha que ganhou, Brenos ou JP, gostei muito dessa batalha também, rapaziada. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Rimas Flow HD, tamo junto, é nóis, falou!